E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Hoje meus amigos, um guia pra ajudá-los a farmar dinheiro, money, zenir Aqui em Monster Hunter Rise, é isso mesmo, principalmente no rank elevado Agora também com o update 2.0, upgrade de armaduras, armas, tudo mais Está extremamente caro, então você precisa de dinheiro constantemente O método que eu vou mostrar aqui, eu acho que a primeira pessoa que postou no YouTube foi o Gaging Hunter Então os créditos todos vão pra ele Eu sei mais ou menos o método, eu vi que ele utiliza principalmente as cavernas ali do vulcão Eu bolei a minha própria rota, se coincidiu com a dele ou não Não sei porque eu não fiquei observando muito a rota que ele estava fazendo Entendi mais ou menos qual é o método Vou repassar aqui a rota que eu bolei pra vocês E depois vocês voltam aqui no canal que eu pretendo fazer um vídeo similar para outros mapas também Porque não dá pra executar esse método apenas nas cavernas, ok? Dá pra fazer também em outros mapas Mas eu espero que vocês gostem, é bastante útil Lembro aí que as nossas lives rolam lá na plataforma Twitch É só você seguir o LapsTV, tá aí na tela também Na descrição tem o link Tri com o link para os meus demais canais do YouTube e redes sociais Se vocês quiserem conferir Assim como o link do Discord, onde a galera se reúne, troca ideia, se ajuda e joga junto, beleza? Dita-se então meus amigos, bora para o guia Requisitos básicos A build que a gente tem aqui Eu montei algumas builds aqui Primeiramente temos essa build de Geologia 3 É o suficiente, tá? Você já consegue bem no início do rank elevado Então eu coloquei só o essencial aqui, ó O elmo de couro S já dá um nível de Geologia As luvas de couro S dá mais um nível As calças de couro S dá o terceiro nível, ok? A Geologia basicamente ela permite uma coleta extra de afloramentos rochosos Ou seja, a gente vai farmar mais minério a cada coleta que você fizer, ok? Então tá em três níveis aqui Geologia Isso é o básico para o início do rank elevado Tem outra build aqui também Que eu fiz Que me parece legal também Que é essa aqui, ó Geologia Mas Basicamente o que que muda, né? Tem corredor de parede Corredor de parede Ele faz com que Ele reduz, né? O consumo de vigor quando você tá correndo na parede Então isso aí já ajuda bastante O que que muda basicamente Na parte dos equipamentos, né? Aqui muda que Eu utilizei Na verdade nas pernas Ao invés de utilizar a peça que dava Geologia Eu usei aqui Corredor de parede Dois níveis E aqui O peitoral Corredor de parede Aí o elmo da Geologia As luvas dão Geologia E eu usei aqui um talismã nível 1 Que você consegue fazer ainda no rank baixo Ali no pote Nesse pote aqui, né? Conversando com o Cagero E já completa dessa forma Três níveis De Geologia, beleza? Então bem tranquilo Só vir aqui, ó Pote de fundição Nível 1 ainda Pega aqui Geologia Coloca uma peça qualquer Você consegue fazer Esse talismã, beleza? Então não tem Segredo nenhum São peças que você consegue Já no início do rank elevado Essa eu acho mais interessante Porque ela já economiza o vigor, né? É o seguinte Primeira coisa Que vocês precisam fazer E observar Vamos vir aqui Para a área de encontro Que é onde fica o rank elevado Eu mostrei esse guia Ele serve para o rank baixo Também, de certa forma Mas eu acho que você vai precisar De mais grana Principalmente no rank elevado Ok? Então aqui, ó Conversando com o Aminoto Rank alto Tour Expedição Quando você aperta o R Você vai ver ali, ó Informações do local Abundância, tá vendo? Quando o mapa Estiver escrito Abundância Afloramentos rochosos Significa que vai ter Muito afloramento rochoso Vai ser ideal Para você farmar As rochas Os minérios Que é o que Vai consistir o nosso método Farmar os minérios E revendê-los Para conseguir bastante grana Então, lá já está, ó Com afloramentos rochosos Mas antes disso E por exemplo A abundância de materiais Estiver aparecendo Itens locais Ou qualquer outra coisa Diferente de De afloramentos rochosos Abundantes Aí eu vou ensinar a vocês agora Como é que faz uma quest Que você completa em segundos Para você passar o tempo E ciclar As missões Até aparecer novamente Abundância de afloramentos rochosos Aqui para você poder repetir O farm Beleza? Então bora lá Que eu vou ensiná-los Pois bem Estando com geologia 3 Você vai vir aqui Em missões da aldeia Você vai pegar nível 1 Vai pegar essa missão Lanternas rechonchudas Ok? Aceita a missão E é muito tranquilo Basicamente Você vem aqui Do lado do acampamento É bem tranquilo mesmo Bem rápido Já pega aqui A lamp e chama Depois disso A gente já pega Ela novamente Aqui nessa beiradinha Pronto Vem para o posto avançado Logo ao lado Do posto avançado Já pega ela novamente Aqui Se por acaso Não acabar Você pode Pular ali Para o outro lado Porque as vezes Vem esse lamp E puff Também né Pronto Pegou aqui Completou a missão Bem tranquilo né Bem rápido Dessa forma O tempo passa em Kamura As missões ciclam Você pode pegar talismã Pode pegar Outras coisas Também Mel cenários E por aí vai A gente concluiu ela Em 59 segundos né Dá para concluir Até mais rápido Agora indo Para o tour Vamos pegar aqui No rank elevado Passei nas cavernas Abundância Afloramentos rochosos Garantindo Que vai ter Bastante afloramento Pronto Vamos aceitar a missão E partir para a expedição Pronto Estando aqui Na caverna Vou mostrar agora A rota Que eu estou fazendo Pode ser diferente Da de vocês Vocês podem desenvolver Uma outra rota Também Se vocês quiserem Mas o mais importante É entender o método Ok Então a gente já vem aqui Para cima Deixa eu subir aqui Opa Aí subiu O primeiro Já fica aqui Já pego Já fez uma coleta De 4 Aqui a gente está usando Geologia no nível 3 Próximo Está logo aqui Do lado também Depois você pode já cair Pegou aqui Em seguida A gente sobe Sobe novamente Aqui também já tem Esse item único Que é o carvão volátil Segue um pouco mais Agora para a direita Vem descendo Pronto Mais alguns aqui E eu acho que aqui A gente já pode Teleportar Depois que pega esse Acho que já podemos Teleportar lá para O posto avançado Dois Beleza Vamos para lá Daqui Eu gosto de vir aqui Para trás do acampamento A gente vem rapidinho Colou aqui Já vai pegar o minério Pronto Volta agora Ainda bem que a gente está Com a habilidade De escalar paredes Vem voltando agora Daqui assim Eu já caio Aqui Então aqui A gente já vai começar A pegar Os outros minérios Que estão aqui Embaixo Pode vir para cá Escalou Já vem aqui Pega Este Vai direto Aqui Na verdade Eu pensei Que era aqui Mas deixa eu me recordar É aqui Pronto E daqui A gente já cai lá embaixo Caiu aqui Já pegou Vai seguindo A gente tem essa água aqui Escorrendo Já sobe Sobe nessa corrente De A Antes de cair Dá um pulo Pronto Agora pegou Minério Pode cair Só convir Uma coisa Aqui Tá Geologia Está nível 3 Beleza Vem aqui Cai aqui Embaixo Pega este Continua Continua seguindo Aqui Assim Sobe Mais uma corrente De A Subiu Aqui Você vai cair Pega o afloramento rochoso Já olha ali Para o outro lado Tem mais um Pronto Caiu Voltou Chama o dog Daqui Deixa eu me recordar A gente pode vir para cá Sobe aqui essa rampinha Pega esse afloramento Aqui E aí a gente volta Para o acampamento No caso Para o acampamento Do posto avançado Um Chegando aqui Pode pegar esse item Único Aqui também O álgita De Bisprisma Vem aqui para a direita Entra aqui Seguiu direto Entra aqui Aqui você já pega mais um minério Escala aqui Na verdade É na parte baixo Ali Confundi Aqui Aqui embaixo Você já pega outro Aí Se eu bem me lembro Você pode escalar aqui também Vai ter outro Beleza Agora a gente Vem seguindo Aqui vai ter mais Na verdade Aqui Tem mais um Entra aqui Nessa caverna Já pega aqui Já pega aqui Pronto Daqui Você escala a parede Vai ter um buraco Ali Aí Entrou E aqui É interessante Para caramba Esse local Aqui Fica bastante Escondido Mas tem Muito minério Aqui Muito bom Mesmo Carro Carvão volátil Subiu Travessa Subiu De novo Mais carvão Já pula Ali para o outro lado Mais algumas pedras Pega aqui Afloramento rochoso Pode cair aqui Mais afloramento Aqui também Ali vai ter uma espada Que a gente vai pegar Em outro vídeo Que eu vou fazer De guia futuramente No canal Dessa forma Eu já costumo Encerrar o ciclo Tá Eu costumo Encerrar o meu ciclo Aqui Aí eu já saio Do mapa E já vou lá Vender os itens Basicamente Esse Essa é a rota Que eu faço Se tem mais minério Por aí Tudo bem Mas Essa é a rota Que eu estou fazendo Aqui Pessoalmente Beleza Então Vou encerrar Aqui Aí ele já coleta Mais alguns itens Extras Ainda Venda Agora a gente pode Ir na caixa De itens E vender Então a gente Vem aqui Na caixa De itens Vender itens Olha aqui Minério de fundinho Vou vender Normalmente Eu deixo uns 20 no máximo Tá vendo Então a gente Tá com 587.500 No momento Cada uma Dos minérios De fundinho Custa 1.020 Ó Já pulou Para 649 Mais um minério De carb Vou vender Sempre deixo Uns 20 Já subiu Bastante ali Pedra chama Céu Custa 17720 Vou deixar uns 10 ali Pedra de fogo Custa 860 Deixar uns 20 também Temos a Minério de dragão Custa 480 Pronto Esse cristal Da terra Acho que não Vem desse mapa Então basicamente É isso Meus amigos Já deu para Conseguir uma Baita grana Ali E é bem Tranquilo A rota Bem tranquilo Então esse foi O guia Meus amigos Eu espero Que tenha ajudado Vocês Se ficou alguma Dúvida Deixa aí nos comentários Não esquece De avaliar Com o like Se esse vídeo Te ajudou Deixar um comentário Também Para fortalecer Aqui no Youtube Se puder Recomendar para Outros amigos Eu agradeço Muito Quem quiser Apoiar O meu trabalho Aqui no Youtube Pode se tornar Membro Você vai estar Ajudando o canal Ou sub Também Lá no canal Da Twitch São formas De estar Apoiando o conteúdo Se você está Gostando Beleza Então é isso Meus amigos Não esquece Também De ativar O sininho Para não perder Nenhum vídeo Vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau